Vai ser realizada neste sábado na cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, a décima edição do troféu Gente que Faz. A iniciativa é concedida pela TV em Foco, empresa parceira do jornalismo da TV Leste. Alguns componentes do departamento vão ser homenageados com a premiação. São eles o diretor de jornalismo, Júnior Albuquerque, o apresentador do Balanço Geral, Nicomete Felício, o editor do Balanço Geral, Felipe Ribeiro e ele, o repórter Miguel Brás. Um abraço para a TV em Foco e o responsável pela emissora, que é o nosso parceiro Pedro Ávila, que está ligadinho no Balanço Geral, hein? Só gente importante, Albuquerque Júnior, Felipe Ribeiro, Nicomedes, até o Miguel Brás. Miguel Brás.